O mais jovem doutor da história brasileira é graduado aqui na Universidade Federal do Paraná. Filho de pai caminhoneiro e mãe aposentada, Juliano concluiu em 2016, aos 25 anos de idade, o seu doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele ingressou na UFPR através do sistema de cotas, antes mesmo da promulgação da lei, já que a universidade adotou o sistema próprio antes da legislação ser escrita. Atualmente morando e estudando na Austrália, ele conversou com o reitor Ricardo Marcelo, que o parabenizou pelas conquistas. Aqui é a sua casa, cara, e a gente vai lembrar disso sempre agora, sabe? Porque essa tua história é uma história bonita para a gente contar, especialmente hoje em dia aqui no Brasil, sabe? Quer dizer, alguém que entrou nas cotas sociais na universidade e que voou alto como você voou, sabe? Você é um exemplo que tem que ser divulgado para todos os lados, sabe? Como um exemplo de sucesso do que a Universidade Pública Brasileira pode fazer bom. Isso acho que diz muitas coisas para nós, mas diz muitas coisas, sobretudo, sobre o nosso sistema de ingressos e sobre o valor das cotas. É uma grande resposta para quem acha que as cotas implicam numa redução de qualidade geral da universidade. É uma coisa que nós não temos notado nas avaliações do índice geral de cursos, nas avaliações de cursos do Inep, mesmo com as cotas, a Universidade Federal do Paraná tem crescido. Juliano foi eleito um Fellow na Universidade de Oxford, o que o tornou um associado da instituição. O cientista Charles Darwin também foi eleito à sua época e, na ocasião, aproveitou a reunião dos estudiosos para apresentar o que se tornaria seu famoso trabalho, a Teoria da Evolução. Quando você permite que pessoas, por exemplo, das cotas sociais entrem e manifestem aqui o seu talento, dá oportunidade para que elas cresçam, você faz com que essas pessoas, que antes não tiveram as melhores oportunidades, possam brilhar e ter as melhores oportunidades aqui. Então, a gente tem que olhar a questão do mérito também sob essas lentes. A gente tem que olhar a questão do mérito também sob esse trabalho.